Bom, outra novidade no mercado de premiums foi a mudança dos motores diesel dos modelos da Hand Rover, a Discovery Sport e a Evoke agora possuem um motor Higênio Diesel que substitui o antigo 2.2 SD4 que equipava os modelos anteriores. Esse 2.0 diesel Ingenium possui 180 cavalos de potência e 43,8 kgfm de torque. Esse motor é mais tecnológico, por exemplo, ele é 20 kg mais leve para vocês terem uma ideia. Ele possui, claro, injeção direta de combustível, ele possui o sistema Start-Stop, continua sendo aliado ao câmbio automático de 9 marchas que é uma maravilha. Lembrando que as versões da Evoke partem aí de 200 mil e da Discovery Sport a partir de 220 mil no com motor 2.0 gasolina, tá? Perfeito? Então é isso aí, novidade dos motores da Land Rover. E aí 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 E aí